Aquela vida louca, né? O pessoal vai com óculos branco, cabelo azul, para Niterói, volta de carro, volta de ônibus com óculos azul, cabelo branco, que já desbotou. Enfim, é o seguinte, o carro parou de funcionar, mas está tudo certo, Deus está ajudando, pessoas maravilhosas apareceram no meu caminho e estão fortalecendo. A chave está com um cara lá que eu nem conheço, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Um cara que conheceu na rua, ficou com a chave para ele, se também não for funcionar ele leva para casa, que está tudo certo. Não, Deus queira que não vai acontecer isso não, ele parece uma pessoa muito do bem e está ajudando, fica à vontade. Não, fica à vontade, foi porque tive que dividir o assento. Então, hoje o seguinte, como eu estou de busão, eu não tenho como ver ao mesmo tempo a programação e a gente tem como anotar que eu estou sem caneta. Eu vou fazer um esquema de, pela primeira vez eu vou ter que editar, porque eu vou ter que olhar toda hora. Mas eu sei adiantar o seguinte, hoje eu tenho o TTT, é o churrasco ali no Cabeção do Getúlio, na Glória, vulgo Praça Rússil. É um churrasco que está todo mundo convidado, o horário oficial para começar é meio-dia e tragam cerveja, tragam um pouco de carne, a gente vai botar a churrasqueira lá, botar isopor com gelo. É na rua, é aberto, é democrático, quem tiver instrumento pode trazer, vai ter DJ e o crack. Mas geral vai tocar, vai ser maneiro, vai ser bonito. E também na sequência, às 14 horas, vai rolar lá em Nova Iguaçu, uma parada que é musicalidade, é para terceira idade. É um carnavalzinho assim para a galera, mais coroa. Enfim, carnaval para todas as idades, rola esse negócio em Nova Iguaçu e você pega e volta, falando em voltar. Meu Deus, já cheguei em casa, foi muito rápido, o busão instantâneo, essa época que a gente está vivendo de web, conexões, é tudo muito instantâneo e muito, sabe, pronto. Não precisa processar nada, inclusive meu cabelo já mudou de cor e o óculos também, está tudo maravilhoso. E aí você pega e vai ali no centro, já voltando na Nova Iguaçu, já desce no centro ali, às 16 horas, tá? Ai meu Deus, esqueci o negócio no ônibus, tem que voltar. Calma aí, rapidinho, já falo com vocês. É no centro, ali perto da praça 15, é a ressaca do desliga, é o batuque, é um batuque maneiro que vai rolar e fica no castelo do, a ressaca do desliga do castelo, que não é o castelo do Flamengo, é o castelo ali perto da praça 15, ali pelo centro, tá ligado? Ali, Cinelândia e tal, às 18 horas, com a Narcômicos, que é um projeto bem legal, o Calil, que é um parceiro, está tocando, no caso não está tocando trombone, está tocando violão cello, a gente tem também o Fernando no acordeon, que é muito bom, o cara é bom mesmo. E enfim, é uma formação diferente, eu tô bem animado pra ver, eu não consegui ver ao vivo ainda, já vi um som assim de YouTube, mas eu não gosto de YouTube, então eu nem fiquei muito tempo, mas enfim, o som parece bem bacana, e é isso, o Calil até me chamou pra dar uma pontada lá de levar o sax, aí eu vou ver, mas é no Largo das Neves, e é isso, aí depois tem Levianos Bar, evento aqui embaixo na descrição, sendo que esse perrengue todo, é só pra levar o seu filho, pra soprar uma velhinha, pra madrinha, em Niterói, aí o carro dá problema, aí você volta com o filho de ônibus, cara, que falar isso? Cadê o filho, brother? Até botei o óculos de grau pra poder ver se ele tava por aqui, mas na verdade eu lembrei que ele ficou lá, ele ficou na casa da madrinha. Então tá tudo certo, por enquanto, a tendência é piorar, você ando melhorando, né? Na verdade é isso aí, lá em Santa, o Almirante Alexandrino, 3.170, parece que tem ele de São Paulo, rola o Quando a Maré Enche, que parece interessante, hoje em Santa Tereza tem muita coisa legal, assim, dá pra circular lá, eu até achei engraçado, porque na verdade eu tenho um evento que eu vou tocar no Largo das Neves, eu nem vou convidar porque é um aniversário, mas bem no horário, assim, tipo, a gente vai parar de tocar às 18, e às 18 horas era pra estar começando já o Anarcômicos, que é a banda que o Calil toca, com acordeon, violoncelo e tal, então tipo, não tô entendendo muito bem essa logística, será que é o mesmo evento, e eu nem sei, não sei, pode ser, mas enfim, Santa Tereza tá rolando coisa legal, e a partir das 18 horas tá todo mundo convidado pro Largo das Neves, antes não, porque é aniversário, aí só vai quem conheceu, né? Aí depois dessa maratona toda, acaba lá pras duas, três da manhã, aí você só tem que pegar um Uber, voltar pra Niterói pra pegar o carro, pra não pagar rotativo no dia seguinte ou ser multado por não ter pagado o rotativo, pegar o filho, e pronto, é simples na verdade, bom, pelo menos o filho tá bem, não foi perdido no ônibus.